Ola, Ola, Ola Ola, Ola Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ui, made up! Nós vamos ver o bom dia já. Ficou comer, Joel? Ficou comer? Fazer na pausa, estamos comemorando. Vai ficar no demanagem? Vamos colar, na data bradya, até sentir vergonha de tomar com. Cui! Prazer que ser feliz! Ficou terá. Federal para fazer. pra ad fora o meu nome é frcaína são dia alojou então eu funcione do Hayاس Baja, eu souco na base Salve, Amang Tenan Salve Salve Ele A verdadeirinha Com um Murat o 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